Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Decisão tomada pelo poderoso chefão de pegar o dinheiro das contas da Starlink Para pagar uma multa 2x Na minha opinião foi um verdadeiro tiro no pé É aquela famosa dobrada de aposta, né? O recado vai vir com mais força desta vez e o Senado vai ser O Senado não, né? O Pacheco está se vendo obrigado a fazer a leitura desse impeachment Até porque pode acabar sobrando até para ele Porque o negócio extrapolou, né? Extrapolou, você pegar o dinheiro de uma empresa para pagar a multa de outra Isso aí ficou muito feio Não é assinante Oeste? Ajude esse canal, apoie, seja um apoiador do Revista Oeste Chame eles lá, faça já a sua assinatura e vamos juntos assistir mais um vídeo Nesta quinta-feira, o abaixo-assinado na internet que pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Atingiu a marca de 1 milhão e 500 mil signatários Na descrição do site, Moraes é acusado de abuso de poder e de ordenar a produção de provas Para listar o posicionamento de cada congressista em relação ao pedido Os sites mostram os telefones e também as redes sociais de cada parlamentar com o objetivo de pressionar os indecisos a se manifestarem Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda Ana Nesta semana, na quarta-feira, nós inclusive lemos os nomes de todos os senadores Dos que são favoráveis, dos indecisos e também dos que são contrários Mas eu queria bater na tecla dos indecisos e vou até pedir para a produção para a gente exibir mais uma vez Se me permitia, Ana, antes do seu comentário Para a gente trazer os nomes desses senadores que ainda não se posicionaram em relação a esse tema São eles, está aí na tela para quem nos acompanha Deixa eu ver aqui, vamos lá André Amaral, Ângelo Coronel, Benê Camacho, Ciro Nogueira, Confúcio Moura, Daniela Ribeiro, Davi Alcolumbre, Doutor Irã Eduardo Braga, Fernando Dueire, Fernando Farias, Flávio Arns, Giordano, Irajá, Jader Barbalho, Jaime Campos, Jussara Lima, Laércio Oliveira, Mara Gabrilli, Marcelo Castro, Margarete Busetti, Messias de Jesus, Renan Calheiros, Rodrigo Pacheco, Romário, Sérgio Petecão, Soraya Tronique, Veneziano Vital do Rego e Zenaio. E agora então os nomes dos senadores indecisos que ainda não se manifestaram em relação a esse tema Ana, seja muito bem-vinda, boa noite Boa noite Paula, a pressão funcionando, o número vem aumentando de maneira expressiva Até para a confusão jurídica a qual estamos sendo submetidos já há alguns anos Boa noite Pioto, Silvio, hoje mestre Alexandre Garcia E muito boa noite a nossa querida audiência Paula, eu acho que isso já foi além de qualquer freio constitucional Claro que temos que usar os nossos freios e contrapesos que estão na Constituição O Senado é a casa revisora que pode usar essa ferramenta de freios e contrapesos Quando o tema é o Supremo Tribunal Federal É inconstitucionalidades cometidas por ministros da Corte Mas eu acho que já extrapolamos essa esfera, Paula Como se tudo que nós estamos sendo submetidos há alguns anos não fosse grave o suficiente Há alguns dias o Brasil não sai do noticiário americano Hoje de manhã foi exatamente a mesma coisa Eu mandei aí para a nossa produção a nossa bandeirinha ali no noticiário Mostrando que diante da censura mundial, censura na Austrália, até no Reino Unido O Brasil figura ali como a Suprema Corte baniu o X para combater desinformação Então, Paula, isso acaba trazendo aquilo que nós comentamos a semana toda aqui Não apenas a insegurança jurídica, mas a insegurança econômica Quem nos Estados Unidos, em sã consciência, em plena consciência Vai olhar para uma notícia dessa e depois juntar, vamos falar daqui a pouco Juntar a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes pegou 18 milhões Simplesmente confiscou 18 milhões da Starlink Que tem outros investidores além de Elon Musk E colocou nos cofres da União Então, Paula, é grave o que nós estamos vivendo Os senadores precisam entender que a nossa economia Os caminhos da nossa economia Dos nossos investimentos, das nossas artérias econômicas Estão nas mãos do Senado Isso vai muito além de política É preciso proteger a nossa Constituição e proteger a nossa economia Porque, Paula, dependendo do que acontecerá na eleição aqui, 25 de novembro O Brasil pode sofrer sanções graves por parte do governo americano com Donald Trump E quem vai pagar essa conta não vai ser o Alexandre de Moraes ou o STF Vai ser o povo brasileiro Adalberto Pioto, muito boa noite Seja bem-vindo, Pioto A gente traz esse número de 36 senadores se posicionando favoravelmente a um pedido de impeachment Mas vale lembrar que nunca ocorreu uma votação de impeachment de ministro do Supremo no Brasil É um processo longo, é um processo demorado E a gente está falando de 36 para 41, que faltariam aí 5 senadores Mas isso seria apenas para votar Para abrir o processo Para abrir o processo, exatamente Uma comissão ainda deveria ser instalada Deveria produzir um parecer E aí esse parecer, então, que seria votado por maioria simples, 41 senadores Aí começa o processo, abre-se prazo para defesa, enfim E aí lá na frente precisaria de dois terços, 54 senadores Então é um caminho longo, acho importante a gente esclarecer para quem nos acompanha Porque às vezes as pessoas fazem contar 36 para 41 falta pouco, faltam 5 5 para um passo Tem outros passos ainda a serem seguidos Se é que isso vai avançar, né, Pioto? Boa noite Boa noite, Paula Boa noite, Ana, querida, Silvio Alexandre conosco Seja bem-vindo uma vez mais, Alexandre A todos que nos acompanham Tem dois pontos de vista que a gente precisa levar em conta Primeiramente que sim, faltam 5 E é só para abrir o processo Mas uma vez aberto As coisas começam a mudar de paradigma Até o momento a dificuldade É de quem está pedindo o impeachment do ministro Alexandre Uma vez aberto porque conseguiu as 41 assinaturas Aí a dificuldade maior, obviamente Quem entra em rota de proteção, de autoproteção É o acusado Este é um ponto de vista O outro é Nada disso está acontecendo por acaso Nós estamos vendo há muito tempo abusos do Supremo Tribunal Federal Especialmente os acusados Os que levam a acusação do próprio ministro Alexandre de Moraes Que neste caso da Folha ficaram notórios Os abusos que ele cometeu Inclusive de pedir para fazer um relatório Da forma como ele gostaria de receber Ele pedindo Na verdade ele não pede, ele manda Mandando o TSE fazer o relatório do jeito que ele gostaria de receber Como presidente de um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal Como ministro que ele iria julgar Não cabe isso no direito brasileiro Não deveria caber Assusta ainda mais que isso está cabendo Dentro da corte maior do Supremo Tribunal Federal Ou seja, as evidências estão todas aí A pergunta que se faz é por que esses outros senadores todos estão assim Como se pode dizer, indecisos Indecisos em quê? Qual é a indecisão? Tá, é inédito, tá Tudo na vida é inédito até que aconteça uma vez Então essa questão semântica, vamos lá, já está superada Fato é que nós temos uma série de evidências E estamos falando de evidências As reportagens da Folha de São Paulo As conversas completamente, abre aspas, cabulosas, né? Para usar uma expressão de outros tempos aqui São comprometedoras do ponto de vista do julgamento Da lógica que deveria funcionar o Supremo Tribunal Federal Mas essas são as mais recentes Nós estamos falando de todo o arbítrio usado Inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes De não permitir, por exemplo, que advogados tivessem acesso aos autos De impedir que os advogados atuassem De impedir a ampla defesa De ferir de morte o Estado democrático direito Devido ao processo legal Em tantos casos Qual é a indecisão? Porque não confiam na reportagem da Folha Embora as evidências A reportagem é só o meio Nós temos ali as conversas As conversas, elas jamais foram negadas Muito pelo contrário Quiseram dizer que aquilo era normal Não, não é normal Então quer dizer que ninguém está desmentindo aquilo Está querendo dar uma outra versão Mas tudo que está acontecendo há tanto tempo Esses senadores ainda estão indecisos Mais que isso, a Ana já lembrou E a gente vai comentar isso daqui a pouco Agora vem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes Que é um confisco nas contas Tanto do X quanto da Starlink no Brasil Para pagar essa multa Mas espera um pouquinho É uma sentença Uma determinação de multa É uma sentença transitada em julgados Tem um recurso da Starlink lá Esse recurso foi julgado Foi analisado A ampla defesa foi garantida A uma empresa que atua no Brasil E os senadores estão em dúvida Estão indecisos estes senadores Menos mal que 36 já tenham se decidido Os que estão votando contra Bom, isso é daquela patota Que o Silvio já fez Uma classificação aqui ontem Os indecisos talvez sejam aqueles Que estejam fazendo o cálculo político Nesse momento É, pode ser Bom, deixa eu dar as boas-vindas Seja bem-vindo Deixa eu aproveitar aqui Que você só está conosco às sextas-feiras Pegar um gancho aqui, embarcar Pegar uma carona na capa Da Revista Oeste dessa semana Que falou sobre a manifestação Sobre o 7 de setembro Inclusive comparou O ato do 7 de setembro em Brasília Sem povo, na rua E o da Avenida Paulista Que mais uma vez aí Lotou a avenida aqui na capital paulista E aí queria te ouvir aí Na sua avaliação Os efeitos práticos dessa mobilização Tanto aqui na Avenida Paulista Em contraste com o ato em Brasília Para o Congresso Nacional Para o cenário político Seja para colocar em votação Um processo de impeachment Seja para aprovar aí Demais projetos de lei no legislativo Boa noite Boa noite Boa noite Paula Boa noite Ana Pioto Silvio Desculpem o meu atraso Aqui o meu computador Deu uma pane Eu estou entrando pelo celular Aqui de Lisboa Bom, em primeiro lugar Eu queria registrar o seguinte É coisa óbvia Todo poder emana do povo Aí o povo se manifestou Na Avenida Paulista Como havia se manifestado No 7 de setembro de 2022 O povo Aparentemente Uma maioria do povo Uma maioria que Não apareceu muito Na eleição Porque apareceu a outra maioria Que não está nas ruas Não sai para as ruas Eu não sei Onde é que está Essa outra maioria Mas o pior disso tudo É a bolha Em que estão metidos Uma parte da mídia E autoridades do Estado brasileiro Em especial do Supremo Parece que não tem ouvidos Para ouvir Não tem olhos para ver As ruas cheias Os gritos Os argumentos Das pessoas Sobre o óbvio também Sobre o óbvio Protesto é sobre o óbvio Eu não preciso entrar No detalhe Está muito claro Que é um vício De origem Que não houve Um processo Que teve A presença Essencial Do Ministério Público Como dizem Os artigos 127 Principalmente O 129 Da Constituição Não é o juiz natural Como está lá Num inciso Numa linha Do artigo 5º Da Constituição Não é O juízo natural E lá no 5º Também tem outro inciso Que diz que não haverá Tribunal de exceção Que é amplo direito de defesa São coisas básicas São coisas elementares A gente não precisa entrar Nos detalhes De quem disse Fez tal mensagem Que a Polícia de São Paulo Está publicando Porque no genérico Está tudo anulado Não existe Não há devido processo legal Não há Estado democrático De direito Como é que Senadores Estão em dúvida Sobre isso Estão alienados Essa é a realidade O segundo O segundo Neurônio De qualquer pessoa Já mostra isso Agora é assustador Que haja Essa bolha Esse fingimento Só pode ser fingimento As pessoas estão fingindo Que não veem Uma certa mídia Está fingindo Que não veem É uma teimosia mental Ideológica Fanatizada Religiosa Questão de fé Não dá para entender Uma coisa dessas Eu estou acostumado A ser racional Eu preciso ser racional Porque eu sou jornalista Eu preciso duvidar Eu preciso ser cético Porque eu sou jornalista E eu não entendo Quando falta essa racionalidade Para todo mundo Nessa coleta de assinaturas Por exemplo Estudar se merece ou não Ser julgado Porque aí vão formar Uma comissão Vão saber se a comissão Vai indiciar Depois vai para o plenário Depois volta E aí precisa ser denunciado Tudo isso no Senado E por um julgamento Só para lembrar Julgamento que tem que ser presidido Pelo presidente do Supremo Será que o presidente do Supremo Vai julgar Vai presidir um julgamento Que julgará o seu vice-presidente É tudo feito Sem previsão É um paradoxo É um paradoxo Em que Senado julga Supremo E Supremo julga Senado Não dá Isso é lei de física Duas ações contrárias As iguais Se anulam Então Eu estou muito cético Quanto a um Enfim A chegar a uma decisão A um despecho Em que Se desmontem os espíritos Por um julgamento no Senado Bom pessoal Eu só não entendo Porque Já tem Já existe Os 43 senadores Segundo O senador Seif E eles não Prosseguem logo com isso Eu não entendo Sinceramente Não Não sei O que tem por trás O que falta ainda Ele falou Que tem mais Oito Ele falou Que tinha mais oito Ali Mais sete Sete Para assinar E eu não sei O que ainda Falta Para que esse sete Assine Se precisa Não manja Muito de como Funcionam essas coisas Mas se tem E o que precisa Para dar início A esse processo Será que mesmo Esse sete Dando os nomes lá Mesmo tendo Esse sete Para pressionar O Pacheco Será que mesmo assim Ele não daria início A esse processo Porque gente Ficou feio Vamos ler essa notícia Aqui Até O pessoal do Barbudinho Está De acordo Com o impeachment Do poderoso Chefão Até Pessoas Aliadas Ao Barbudinho Se quando Até eles Mesmos Estar Contra Cara É porque o negócio Está feio Qual É a narrativa Que a direita Precisa Ter nesse momento Na minha Visão Na minha Opinião Tirar Esse negócio De Lula E Bolsonaro Da jogada Não tem nada A ver Com Lula Nem com Bolsonaro Esquece isso Isso é outra Coisa Isso a gente Vê lá Em 2026 Aí vê lá Quem ganhar Lá O Barbudinho Por mais Por mais desejo Que ele tem Ele não consegue Sozinho Fazer O que o poderoso Chefão Está fazendo Eu acredito Que ele tem Interesse nisso Só que ele Não é besta Ele não está Indo por esse lado Porque senão Ia dar ruim Para ele E aí Não é o Barbudinho O problema Na verdade Sem o poderoso Chefão O Barbudinho Não estaria aí A gente sabe Quem teria ganhado Mas o negócio É que teve uma Não falando aqui Que teve negócio Lá nas maquininhas O negócio é No período Ali mesmo Né Nossa Muita coisa Aconteceu ali No período Proibiu isso Proibiu aquilo É proibido isso Proibido falar isso Proibido fazer isso Proibido falar aquilo Então teve muitas Proibições E acabou que O Barbudinho Está aí Mas ele é o menor mal Nesse momento O Barbudinho Com toda a sua Bagaceira Que vem fazendo No país É o mal menor Vice Líder Do Senado Vice líder De Lula No Senado Apoia Impeachment De Moraes Cadê Cadê Os senadores De direita Um vice líder Do Barbudinho Né Está Apoiando O impeachment Do poderoso Chefão Jorge Cajuru PSDB De Goiás É um dos 36 Parlamentares Da casa Que aprova Publicamente O processo O pedido De impeachment Do ministro Do Supremo Tribunal Federal STF Moraes Recebeu Apoio De Jorge Cajuru PSDB De Goiás Um dos vice líderes Do governo De Luiz Inácio Lula Da Silva PT No Senado Cajuru É um Dos 36 Senadores Que apoiam Publicamente O processo Conforme O levantamento Da oposição Inteligentíssimo Ele Porque Ele viu Que lá Na frente Lá na frente Se não for Feito Nada Agora Vai sobrar Para todo mundo Já está Sobrando Lá na frente Se ninguém Fazer nada Agora Vai Dar ruim Para Todos Senadores E Acredito Eu Que ele Quer Continuar Fazendo O que Vem Fazendo Nos últimos Anos O senador Confirmou Ao portal Metrópolis Que apoia O impeachment De Moraes Cujo pedido Foi Apresentado Pela oposição Nesta semana Mas Ainda Não Foi Liberado Pelo Presidente Do senado Rodrigo Pacheco Abre aspas Eu fui O primeiro A pedir Em 2021 Disse A reportagem Agora É que Os demais Senadores Decidiram Copiar Minha Decisão Fecha aspas Para Cajuru Além de Cajuru Senadores De partidos Com o Ministério No governo Lula Com a União Brasil Partido Progressista Movimento Democrático Brasileiro Partido Social Democrático PSDB E Republicanos Também Apoiam O pedido O senado Possui A prerrogativa Prerrogativa De analisar Esse tipo De processo Gente Não tem Não tem Para onde Correr Não vai ter Para onde Correr Vamos chegar A O impeachment Seja Seja Esse ano Seja O ano Que Vem Mas Acredito Que A Gente Vai Chegar É um Processo Que Vai Durar Depois Do Início Uns 6 a 8 Meses Pelo Menos Segundo Algumas Pessoas Pessoas Que Eu Não Sei Nada Eu Fui Buscar Informação Segundo Essas Pessoas É um Processo Que Vai Pegar Esse Período Segundo